Noca sou! Hoje que nós vamos falar de águas. A água do enxofre, a água do concentrado, a água da torta e a água normal. Quando vocês compram uma orquídea, por exemplo, que não é da Noca, aí vocês compram uma orquídea em qualquer outro lugar. Vocês olham assim nela, né? Como essa daqui, ó. Se vocês verem bem aqui, ó, tá saindo um broto lindo. Uma orquídea que tá explodindo pra todo lado de beleza. Aí vocês falam, isso daqui tá uma escuridão, né? Ah, mas eu não queria tirar ela daqui. Então, a primeira coisa que vocês fazem, se ela não tiver levante, se ela não tiver flor. Se tiver flor, espera acabar. Se tiver assim, ó, com flor, espera acabar toda a flor pra depois vocês fazerem o que a Noca vai fazer. Aí vocês vão pegar e vão pegar dois litros d'água. Ó, eu já tenho um enxofre pronto aqui, tá? Ó, ele fica assim quando ele ficar alguns dias. Ó, daí vocês agitam, tá? Mas eu vou fazer um novo aqui. E ele vai, agita ele. Pode guardar vários dias. Ele sempre, mas agita, bem agitadinho, tá bom? Aí vocês vão pegar assim, ó, quer ver? Uma colherzinha do enxofre. Gente, eu vou abaixar pra vocês verem toda a coisa. A Noca vocês não precisam ver não, tá bom? Aqui, ó, vai ver toda a coisa. Eu trouxe uma transparência, por quê? A transparência é tudo no serviço da Noca, tá bom? Oi! Não faz mal, deixa lá. Ó. Caiu um pouquinho aqui, mas não tem importância. Não tem importância. Vocês vão colocar uma colher... Aqui, ó. De 7 gramas. Tá vendo? Ó. De 7 gramas. Que é uma colher dessa. Aí, vocês vão agitar. Ó. Ó. O enxofre, na hora, ele fica branquinho, tá vendo? Ó. Daí, passa alguns dias, ele vai ficando cor de café com leite. Por quê? O magnésio dele já... Já ficou mais fraco e o enxofre inteirou. Por isso, eu gosto de fazer a água no dia e usar. Aí, o que eu vou fazer? Ó. Eu vou pegar, vou colocar o meu vaso dentro de um recipiente. E dentro desse recipiente, eu vou fazer o quê? Vou dar banho na minha orquídea. Vou lavar as folhas, ó. Vou lavar as folhas, ó. Tá vendo? O enxofre, gente, é bastante. Dá pra tudo isso. Vou lavando as folhas, tá? É o que eu sempre falo pra vocês. Não precisa pôr no jateador. Mas quer pôr no jateador, põe. Vai lavando as folhas, tá? E lava bem o... O substrato do vaso. Lava mesmo. Deixa ele aí. Depois, lavou. Lavou as folhas. Pega aqui, ó. Vem aqui, ó. Vai jogando nas folhas que não molhou. Tá bom? Vai jogando nas folhas. Por dentro, por fora. Se você tem um jateador, vai jateando. Tá bom, ó. Tá aqui. Ó. E deixa... Aí, deixa eu ver. Tem uma bacinha aqui, ó. Aí vocês pegam uma outra bacinha. Sempre deixam do lado. Vocês pegam. Isso acabou de chegar na casa de vocês. Jogam de volta no substrato. Até o substrato ficar lavado. Volta de novo aqui. Ó. É isso aqui que tem que ser feito, gente. Lava de novo. A noca faz isso aqui nas orquídeas quando chega. Vocês podem ver que as raízes vão ficando, ó. Ó. Tá vendo? Põe de novo ela aqui. Ó. Vamos pôr as raizinhas pra ela ficar verdinha. Hidrata. Hidrata. Ó. Ó. Hidrata bem. Tá vendo? Tá vendo? Como que se hidrata? Ó. Hidratou ela. Você já vê a diferença. Tá vendo? Quando chega na casa de vocês, vocês fazem isso. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que a sua orquídea, que tá lá, verdinha, tá? Bonitinha. A partir de alguns dias, comecem a aparecer alguns amarelo ou não. Se ela tiver bactéria, ela vai começar a ficar. A folha amarela. Se for falhanópolis, principalmente idemfal. A bactéria é pegada depois de quatro dias. Passou quatro dias, gente. Passou quatro dias da água do enxofre. Vocês pegam. Aquela água, depois que vocês deram banho nas suas orquídeas, vocês vão numa planta que vocês têm. Por exemplo, eu tenho essa daqui, ó. Eu vou abaixar aqui pra vocês verem. Eu tenho essa daqui. Então, eu vou jogar o que sobrou nas minhas suculentas, nas minhas plantas normais. Certo? Tá. Bora voltar aqui. Essa é a do enxofre. Você deu o banho na sua do enxofre. Passou quatro ou cinco dias, porque você tem que deixar o enxofre agir nas folhas. Você não passou nas folhas, no substrato? Olha que gostoso, ó. Ela já lavou. O que vai acontecer? Passa quatro dias. Passou quatro a cinco dias, o enxofre já estabilizou. A orquídea fez a função dela de abrir as cutículas, fechar as cutículas, tudo. O que que ela vai fazer? Ela já vai ter suado, ela já vai ter se limpado, a acidez foi embora. Passou cinco dias que ela comeu o enxofre. Ela falou, nossa, é um brigadeiro. Comeu o enxofre, tá tudo bem. Pegou as bactérias dela, você vai vir com uma água limpa. Eu vou tirar aqui do dosador. Vou abrir aqui do dosador. E vou mostrar pra vocês, ó. Com a água limpa e vai lavar. Eu vou tá lavando com esse dosador, eu vou lavar aqui, cara. Ó. Vai pegar uma água limpa. Depois de cinco dias que a orquídea comeu o enxofre, ela leva cinco dias pra absorver e pra ver se existe bactéria nas folhas, no substrato. A bactéria vem. Aí você vai lavar, jatear, lavar por baixo, lavar por cima, você vai lavar a sua orquídea. Noca, por que tem que lavar depois de cinco dias? Porque você tá molhando, você vai jogando a água, vai lavando tudo e lava o substrato. Da mesma maneira, você vai pegar, vai colocar a água que você lavou, vai voltar lá, ó. Tá vendo, ó? Ó. E vai lavar a sua orquídea. Quando você faz isso, o que você tá fazendo? Você está tirando todo o sal que é a orquídea e da onde a orquídea veio, a química, ela vai liberando. E vai ficando bonita, com as raízes lindas, até o dia que ela vai ficar uma orquídea assim, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Linda, verdinha, fluendo, sendo a orquídea mais linda do mundo. Que você pode ter raízes bonita, tá bom? Assim. Entendeu? Se você gostou, curta, compartilha e se inscreva no canal, porque aqui você aprende. Beijos da Noca. Se quiser comprar meus produtos, vá no meu site, torta-da-noca.com. Lá, você pode comprar com o boleto e com o cartão. Um beijo. Amor. Amor. Obrigado.